Música Foi o coronel de Locke Disse para mim Gregório Bezerra Diga filho da puta Eu sou um filho da puta Eu olhei para ele e disse Coronel A minha mãe Era uma mulher honrada Ele baixou a cabeça Eu também tenho mãe Quer dizer Para mim ele foi esmagado ali Diga filho da puta Eu sou traidor da pátria Eu sou um patriota coronel E por ser patriota Que estou sendo aqui torturado Gregório Bezerra O meu país Agora está livre Eu respondi O Brasil será livre coronel Amanhã ou depois Pelas massas sofridas Pelos democratas e progressistas E por todos os antifascistas Diz que sem ele o sertão Não é mais sertão Ai vó o azulão Vai contar com um banheiro Vó Eu me fiz comunista Primeiro porque eu era um revoltado Porque até a idade de 29 anos praticamente Procurava um caminho Eu tinha vontade de lutar Mas não tinha o apoio Não tinha uma pessoa que me esclarecesse Então Em 1929 Viajando no trem Da central do Brasil Um camarada Que tinha sido meu companheiro Meu colega de trabalho em 1917 Isso é Alivante de pedreiro como eu E chegou no meu ouvido Com o Chichou Você Já leu esse jornal Eu disse De que jornal? Ele disse A nação Eu disse De que nação? Ele disse É um jornal editado pelo partido Para as massas Então Botou no meu bolso Quando eu cheguei no alojamento Eu fui ler o jornal Li Li Duas vezes Até o fim da última página Comecei na primeira página Fui o último E verifiquei que o jornal falava uma linguagem diferente Dos jornais existentes até então Aquele me impressionou Como eu tinha um colega Primeiro sargento Era o sargento e antes Era o chefe dos sargentos Lá no meu batalhão Eu conversei com ele Mostrei o jornal Ele pegou o jornal Ele disse Olha Gregório Isso é perigoso Guarda porque você sabe Que no circo de sargento Tem colegas honestos Bons Humano Mas também tem colegas Que por mais uma divisa É capaz de vender O seu próprio camarada É preciso De delatar Qualquer gesto Dos colegas Eu Tomei aquele conselho Guardia o jornal Mas não rasguei Meses depois Este mesmo companheiro Encontrei-me na central do Brasil Ele chegou nos meus ouvidos E disse Tu já nesse A classe operária Eu disse Que classe operária Rapaz Ele disse Um jornal do partido Eu que queria o partido Que sonhava em encontrar Com um comunista Para me levar Para o partido É Fiquei assim E ele botou a classe operária Aí eu não mostrei mais a classe operária Para o partido Para ninguém Li a classe operária De cabo a rabo Como diz E gostei do jornal Em 30 Eu volto ao Recife Como sargento instrutor E lá o partido me procurou Refletindo Aceitei o partido E ingressei Depois Já em 1934 Luiz Carlos Prestes Fez uma declaração pública Se filiando ao partido comunista Do Brasil O ingresso de Prestes Deu um impulso extraordinário Ao movimento de organização De bases do partido Não somente no setor operário Mas também no setor militar Prestes Ainda era considerado Naquela época Pelas massas trabalhadoras Inclusive pela pequena burguesia Estão vindo como O cavaleiro da esperança Tinha um prestígio Extraordinário Em 1935 Grupos liberais Partidos de esquerda E sindicatos Organizaram Aliança Nacional Libertadora Frente única contra o fascismo E pelas reformas de base Aliança cresceu Isso fez com que Atraísse contra si Não somente O imperialismo Como também Pressão da igreja E pressão do latifúndio E do patronato Então Getúlio Foi forçado Nessas condições A fechar Aliança Nacional Libertadora E desencandeou Uma onda de repressão Contra muitos Dos seus associados Com isso Prestes Em nome do Partido Comunista Lançou um manifesto Concitando o povo A tomada do poder Esse manifesto de Prestes É Se atraiu Atraiu Muitos elementos De massa Afastou Por outro lado Grandes Grande número De intelectuais De elementos Progressistas Nacionalistas Que estavam de acordo Com o programa Nacional Libertador Mas não estava de acordo Com o assalto ao poder Em 23 de novembro de 1935 Em 23 de novembro de 1935 Arrebentou o movimento revolucionário No 28 Batalhão de Caçadores Em Natal Logo no primeiro dia Eu pessoalmente Recebi um radiograma E tomei todas As medidas necessárias No sentido De comunicar O comando O comando da revolução Que se achava Reunido Permanentemente E recomendando De que Não levantassem O batalhão Não defragasse A revolução Em Recife No dia de domingo Isto porque Nessas condições Os quartéis Ficam assim vazios No dia 24 de novembro Era um domingo Nós íamos reunir O comitê militar No sentido De planificar A melhor maneira Do levante Mas Acontece Que nesta mesma hora Que nós íamos Nos reunir Chegou a ordem Para defragar O movimento revolucionário Mas acontece Que a reação Que já estava prevendo A defragação Da revolução Tomou Suas precauções Então Se concentrou No pavilhão De comando Tivemos Que passar Mais de 36 horas Tiroteando Até que Se conseguiu Dominar totalmente O quartel O tenente Bejuchê Que era um dos chefes Do movimento revolucionário Saiu para Trazer A massa De operários A massa De ferroviários Para pegar em arma Mais de 4 mil pessoas Vieram Sobre a sua direção E se distribuiu Armas E munições A torta e a direito Com aquela massa A meu ver O comando Da revolução Cometeu um grande erro Porque aquela massa Se está enquadrada Entre os militares Que eram verdadeiros técnicos Do ponto de vista militar Começaram a sair pelas ruas Tiroteando a torta e a direito Isto prejudicou muito A coesão Da força revolucionária A falta de organização Passados 6 dias O movimento estava sufocado Em todo o país A oposição democrática Indiscriminadamente foi lançada As prisões e as salas de tortura A partir Do início de 1963 Eu estou falando sobre o Nordeste Principalmente em Pernambuco O partido tinha me designado Para trabalhar no campo Foi uma tarefa que eu aceitei De mãos beijada Porque eu também Sou de origem camponesa E fui assalariado agrícola Desde os 7 anos de idade Até os 9 anos Doutor Júlio Maranhão Dono da usina Caxangá Seu gerente E alguns capanga Liquidaram Uma pequena comissão sindical Que foram pedir A diferença dos seus salários Que não tinham recebido Nesta mesma tarde Em nome do partido Eu concitei a massa campesina E fui muito franco para ela Dizendo que o único remédio Para acabar com aquela matança De camponeses De assalariados agrícolas Seria a união E a organização de todos eles Unidos e organizados Dentro do sindicato Era a única força capaz De deter a mão assassina Do patronato rural Contra os nossos irmãos camponeses O fato É que Indiquei como remédio também Que dali por diante Cada campesino Que fosse vítima do latifúndio Do usineiro ou do senhor de engenho Onde ele caísse Morto ou ferido Deveria também morrer Morto Ou pelo menos ferido Um usineiro ou um dono do engenho E apelei para os camponeses Dizendo Vocês são maioria Os usineiros Os donos e senhores de engenho E seus capanga É uma minoria insignificante É tempo de vocês Perderem o medo Porque o inimigo fundamental De todos nós É o medo Até então naquele período Em Pernambuco e Alagoa Em Pernambuco e Paraíba Já tinham sido mortos Cerca de 22 camponeses Mais ou menos nessas condições E era necessário frear aquele movimento No Nordeste Particularmente em Pernambuco Onde o campesinato Não tinha direito ao salário mínimo Não tinha direito A legislação trabalhista Nem previdenciária Não tinha direito a coisa nenhuma E recebia o salário de fome e de miséria O salário era pago em vale para o barracão Onde o trabalhador agrícola Era brutalmente mais uma vez explorado Na qualidade dos gêneros alimentícios No roubo do peso Quando o patrão Vai somar a conta do trabalhador Sempre aumenta 15, 20% a mais Do que na realidade ele deve É o que os camponeses chamam O pulo do lábio Então a situação Se era desesperada Era terrível Para os trabalhadores agrícolas Era realmente Duas vezes pior para as mulheres Trabalhadoras agrícolas Pelo simples fato de ser mulheres Eram odiosamente discriminadas Recebia o salário A metade do salário Que recebia o seu companheiro Ou qualquer outro cidadão Embora produzisse a mesma quantidade de trabalho Música Conseguimos mobilizar a massa camponesa Criamos Criamos Delegacias sindicais Em todos os engenhos Em todas as fazendas da zona Da zona da mata Mostrávamos para o campesinato Que A reivindicação econômica Era imprescindível Era necessário Mas era necessário também Ele compreender Conscientizar-se politicamente Não só para ter Conscientização da força De sua força organizada No sindicato Ou em qualquer outra associação Como também para conscientizá-lo No sentido da luta Pela reforma agrária Que era a única solução Para todo o campesinato Assalariado agrícola E para todas as categorias De camponeses pobres Eles compreenderam Porque sentiam o apoio Da classe operária Através de greves Através de greves São obtidos o salário mínimo E o direito a sindicalização rural Em março de 1964 É assinada a lei de reforma agrária No dia 31 de março de 64 Aliás, dias antes do 3 dia de março Nós mais ou menos Sabíamos que o golpe estava iminente Dois ou três dias antes Eu caí no campo noite e dia A mobilizar os assalariados agrícola Para oferecer resistência Ao golpe militar Que a serviço Do imperialismo americano No dia 31 Para o dia 1º De março de 64 Eu me achava Em um dos engenhos Do município de Águas Preta Perto de Palmares Discutindo Com cerca de 90 Delegados sindicais De engenhos Que eram homens de partidos Na maioria secretários políticos do partido Nesses engenhos E também delegados sindicais Eu, de madrugada, cerca de 4 e meia Parti para Recife E os delegados que estavam reunidos E os delegados sindicais Partiram para os seus engenhos Assim de mobilizar as massas E conduzi-las para O setor previamente determinado Quando eu cheguei Na divisa Entre o município De Jaboatão E Recife Chama-se Trazeres O posto Já estava empiquetada Por tropas do exército Logo de longe tinha uma grande fila Eu coloquei o meu jipe na fila dos militares E observei Que quando os militares buzinavam a três vezes Fã, fã, fã A barreira abria E os caras passavam E eu também Procurei evitar O que é bom de ter mita sempre Atravessei a barreira Cheguei em Recife Mas descobri tudo parado Não vi tiro que eu esperava já encontrar O pipocado de metralhadoras da fuzilaria etc Nem tiro Tudo calmo, sereno Meu problema era a arma Eu vinha pedindo Repetidas vezes A arma a Miguel Arraes Que era um governo eleito Pela frente eleitoral do Recife Que sempre funcionou magnificamente bem E Fui procurar Os companheiros da direção do partido Não encontrei Onde eu deveria encontrá-los Fui na sede dos bancários Era onde se reunia o Concentra Que era o Comando Geral dos Trabalhadores Onde eu presumia Que os companheiros estivessem lá Que eu queria receber a orientação da direção estadual do partido Quando eu cheguei na sede dos bancários entrei Parei meu giro por lá de fora e entrei E a sede dos bancários estava ocupada pelos militares também Segui imediatamente para o gabinete do governador E ao chegar na sala Simultaneamente desce do elevador Três oficiais Um da marinha, um da aeronáutica e outro do exército Olharam para mim, me conheceram Mas a missão deles não era me prender, era prender a raiz Foi logo que eu presumi Quando eu entrei no fundo do palácio A polícia estava lubrificando, metralhadora, fússia, etc Então eu supus que a festa ia começar E fiquei até animado Mas a coisa foi diferente, né E quando eu cheguei lá na sala Para o gabinete do arraio Chegou os munílios que entraram E saíram dois cidadãos Pela fisionomia deles, trêmula e pálida Eu notei que havia algo No gabinete da raiz E presumi logo a prisão de raiz Tomei o jipe e voltei De mãos abandonadas Sem fusil Foi uma frustração muito grande para mim A coisa sempre para mim dá o contrário Em 1935 eu tinha muito armamento Muito armamento mesmo E muita munição Em 1964 Eu tinha muitos homens Disportos a lutar A perder suas vidas Para defender O governo de Jango Defender o governo de Arraes Que chamavam Arraio e Pai Arraia E defender a constituição da república Infelizmente não tínhamos arma Saí e fui desmobilizar a massa Eu não ia enfrentar tanques Fuzis e metralhadoras Com foice e estrovenga Fui preso dentro da usina pedrosa Não fui maltratado O fato é que resolveram me levar à presença Do coronel comandante do 20 batalhões de caçadores E já acatonado na cidade de Ribeirão Lá o comandante Reuniu seus oficiais E resolviu então me apresentar ao comandante Do quarto exército Do quarto exército general Justino Alves Bart Algemarimos de pés e mãos Me iliaram todo de corda Dos pés à cabeça E me jogaram dentro de uma carroceria de caminhão Como se eu fosse um Um fardo de qualquer coisa O general Justino Alves perguntou aos coronéis Que Biapine Bandeira se me conhecia E Biapine respondeu que me conhecia Que eu tinha sido instrutor de educação física No colégio militar Era um excelente instrutor Todo mundo gostava de mim Mas que agora ele tinha nojo de mim Eu respondi pra ele que também tinha nojo De todos os fascistas fantasiados de Com a farda do exército Isso me valeu Uma coiçada de fuzil no estômago E um soco na cara E dois telefonemas por trás e nos ouvidos Uma coiçada de fuzil no estômago E um soco na cara E os telefonemas Eu caí Eles me levantaram novamente E o Justino Alves Bart Então me perguntou E os depósitos de munição sobre a tua responsabilidade Como se acham Eu respondi Que depósito de armamento e munição, general? Se eu tivesse armamento e munição sobre a minha responsabilidade Eu não estaria aqui sendo soltado pelos coronéis de Biapine Perante vossa excelência Onde estavas então? Perguntou ele Na rua De armas na mão Com a massa Oferecendo resistência ao golpe militar Que acaba de ser dado a serviço do interelimo americano Me levaram para o parque De moto-mecanização do quarto-exército No bairro da Casa Forte Ao chegar Neste quartel Fui recebido a cano de ferro na cabeça Pelo coronel Vilóquio Que me fez tombar No solo Todo desanguentado Depois Eu já estava Bem machucado Me sentaram numa cadeira Me levantaram Me sentaram numa cadeira O Vilóquio arrancou meus cabelos em cruz Com alicate Não satisfeito E voltaram comigo novamente Para a câmara de tortura Amarraram três cordas no meu pescoço Três cordas Um me puxava para a direita Outro me puxava para a esquerda Outro me puxava para a retaguarda No início eu já tive força de contrair a musculatura do pescoço Com medo de ser enforcado Porque eu não queria morrer Claro Então saíram me arrastando Pelo paito do quartel Na rua principal Do bairro da Crasaforte De fronte do centro de preparação de oficiais da reserva Ele parou aquele desílio macabro E consultou a oficialidade do CPOR Alunos e soldados para me lixar Paralisou o trânsito e consultou a massa a me lixar A atitude da massa Se viz que estava na rua E a atitude Da oficialidade do CPOR Dos alunos e dos soldados que estavam presentes Me encorajaram Porque não só não aderiram O consentamento do verdugo coronel de Locke Como eu senti pela fisionomia de alguns deles A revolta contra aquela atitude Que manchava as tradições do exército nacional O clamor público Inclusive de bispos da igreja católica D. José Pávora Superioras de convento De colégios de padre Elementos da burguesia E até oficiais-generales reformados Com aquele espetáculo Procuraram o general Justino Alves Barto Comandante do partezeste Para paralisar aquela demonstração tipicamente medieval Além dos telefonemas e do repórteres Que anunciava de instante em instante Que eu estava sendo trucidado no bairro da Casaforte Pelo coronel de Locke E uma turma de sargentos Eles precisavam então Dar uma demonstração de que eu estava ali E por isso fui mais uma vez televisionado lá dentro do quartel Isso foi bom porque o público tomou Pelo menos viu o estado físico em que eu me achava naquele momento Prender Torturar E matar Era exclusivamente um privilégio da polícia política de Vargas Principalmente chequeada pelo bandido fascista Filinto Milha Agora De 64 para cá Elementos das Forças Armadas do Brasil Exército, Marinha e Aeronáutica E a Polícia Federal Disputam esse privilégio De perseguir Prender Torturar e matar E sequestrar presos políticos Mas também Além Dessas Forças oficialmente conhecidas Repressora Existem grupos de terroristas Apoiados Dirigidos Pelo regime fascista atual São os grupos de caça comunista Os Quadrão da Morte E tantos outros Que polifera pelo Brasil afora A serviço dos monopólios Inclusive da CIA Eu tirei 23 anos de prisão Em três etapas Uma de 17 a 22 Outra de 3 a 45 Outra de 48 a 50 E uma de 64 a 69 Quando fui libertado Em consequência de uma ação revolucionária de grupo de esquerda Que sequestrou O embaixador americano E trocou a sua liberdade vivo por 15 prisioneiros políticos É o meu sonho voltar ao meu país Eu tenho uma vida, posso dizer, tranquila Porque tenho recebido uma solidariedade efetiva, constante Dos camaradas soviéticos Principalmente da dedicação dos senhores médicos Que restabeleceram a minha saúde em mais de 60% E me encontro em condições de voltar ao Brasil a qualquer momento E sou otimista com a situação atual do país Acho que a ditadura está vulnerável Já existe muitas brechas E essas brechas podem ser alargadas Na medida em que os patriotas do Brasil O povo brasileiro Principalmente as massas sofridas do campo e da cidade A intelectualidade progressista e democrática O movimento estudantil Realmente concentra em suas forças No organismo de massa Para a libertação do Brasil Contra a ditadura e contra o imperialismo americano E mais para alcançar essa liberdade Não é só o Partido Comunista Ou meio a dúzia de companheiros Por muito herói que seja Só conquistará Numa unidade de ação comum contra o inimigo comum Nas mesmas barricadas, lado a lado Então o partido faz esse apelo E eu pessoalmente, como velho lutador, faço, companheiro Porque a ditadura é vulnerável Ela está profundamente vulnerável Temos que unir todas as nossas forças Todas as nossas energias Daqui de dentro da Europa e lá dentro do Brasil E nós podemos, todos vocês podem contribuir Para o desfecho contra a ditadura militar O que nos interessa é unir É criar um movimento mais ou menos unitário de massa Que nós chamamos a frente antifascista e patriota Na luta comum contra a ditadura militar e fascista Que, repito, ela é vulnerável Há várias brechas e temos que alargar essa brecha Isso era o que eu queria dizer a vocês Não sei se... Se vocês estão... Se corresponder mais ou menos à expectativa Mas dentro das minhas limitações Que são muitas São muitas Era o que eu poderia dizer a vocês Agora, fiz certo Esse velho comunista que está aqui Que luta há 50 anos Está certo de que Nós alcançaremos a liberdade em nosso país Música 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 Música